E olha só, vão passar por audiência de custódia hoje as duas mulheres suspeitas de furtar diversos estabelecimentos comerciais. Elas foram presas em flagrante ontem à tarde no estacionamento de um supermercado que fica ali às margens da rodovia Washington Luiz, em Rio Preto. Pra pegar as suspeitas foi necessário, inclusive, o apoio do helicóptero Águia. Dá pra imaginar a mobilização que foi feita? Olha só, segundo o boletim de ocorrência, as duas estavam em uma moto e furtaram um óculos de R$ 400,00 em uma ótica no centro. Elas foram pegas no estacionamento do mercado pouco tempo depois. Foram apreendidas ainda três peças de filé mignon. Elas têm bom gosto, né? Nada de carne de segunda não, viu? Elas tinham furtado esses produtos de um outro supermercado no Jardim Soraia. Na casa de umas delas, os policiais apreenderam os óculos também, além de R$ 2 mil em dinheiro. Minha gente, casa caiu, a polícia tá sempre de olho. E você vê como é a ousadia dessas bandidas, né? Mesmo em período de quarentena, período de isolamento social, o comércio tá fechado, elas iam pros poucos estabelecimentos que estavam abertos pra cometer os crimes. Então agora, não tem jeito. Logo, logo vai começar a aparecer, pipocar, um monte de outros casos aí que com certeza devem ter sido alvos, outros estabelecimentos que devem ter sido alvo dessas bandidas que confessaram e praticaram esses crimes.